Coloquem também a data e vamos lá. Espero que tenham leído o livrinho, hein? Cobras e lagartos para fazer direitinho para a vinda. Questão 1. Responda de acordo com o livro paradidático Cobras e Lagartos. Letra A. Qual o título da história? Quando eu falo em título da história, eu estou falando no nome do livro, o nome da história com que vocês estão lendo. Letra B. Qual a editora? A editora fica lá na frente, na capinha do livro. Qual é a editora? Vocês vão ler na capinha, vão ver na capinha e está escrito lá editora. Tia Kelly já explicou também o que é editora. Questão 2. Ligue cada animal às suas roupas. Essa questão tem no folheto que nós fizemos em sala de aula e quem fez em casa também vai lembrar. Está muito fácil, gente. Vamos lá. Vamos lá. Então, bengalinha em jaleco, vestido verde esmeralda, pijama de listrinha. Esse é o mais fácil, não é? Quando eu comecei a ler, antes de ler o livro, já tinha que ler o livro na sala de aula para quem estava na aula presencial. Então, quando eu li o livro com eles, eu já falei logo, pijama de listrinha, não sei até qual é. É muito fácil. Listrinha, né? Blusa pintadinha e capinha poazinha. Então, vocês vão ver. Camaleão, qual dessas roupinhas que a Tia Kelly acabou de falar? Joaninho, marreco, maritaca e zebra. A maritaca também está bem fácil. Questão 3 também tem no folheto feito do livro. Escreva duas qualidades de dona pulga. Tem aqui o número. Uma qualidade, dois, a segunda qualidade. Tá bom? Vocês vão colocar duas qualidades. Tem outras, mas vocês só vão tirar duas dali, tá? Questão 4. Qual o bicho mais fofoqueiro da floresta? Está muito fácil. Não tá? Muito fácil. Aquele bichinho que sabe de tudo. Aquele que fica assim. Bem-te-vi. Bem-te-vi. Lembra? Letra B. Escreva o nome de três animais que aparecem no livro. Cobras e lagartas. Três. Eu quero o nome de três. Tem até a resposta na prova. Ok? Eu quero só três. Não precisa ficar assim. Ai, meu Deus. E agora? Tem que pensar. Não sei. Tem a lei da prova. Eu coloquei na prova o nome de alguns animais. Então, tá muito fácil, né? Questão 5. Assinarem as alternativas corretas sobre a centopéia. São duas que vocês vão marcar. Lembra? Também é questão que tem no colheto do livro. Ela abriu uma escola de dança? Ela abriu uma loja de sapatos? Ela tem mais de cem ajudantes? Ela dança tudo num instante? Questão 6. Reescreva as frases, substituindo as palavras em destaque por antônimos. Já que eu esqueci de destacar as palavras, tá? Mas é, eu vou falar agora. Na letra A. Mantenha a porta aberta. A palavra em destaque é aberta. Vocês podem até pintar clarinho ou sublinhar embaixo, tá? E vocês vão reescrever essa frase, trocando a palavra aberta pelo antônimo. Antônimo é o que tem sentido contrário. Se a porta está aberta, então agora eu vou manter a porta. Não fala pra ninguém. Só você faz aí. B. A toalha está molhada. A palavra em destaque é molhada. A toalha está contrário, hein? Sentido contrário. Letra C. Comprei bolacha doce. A palavra em destaque é doce. Pode sublinhar, tá? Se eu comprei bolacha doce, eu vou trocar o doce por... Não fala. Questão sete. Acentue as palavras usando acento agudo ou acento circunplexo, tá? Lembrando que acento agudo é que tem sonzinho aberto. E acento circun... Desculpa, deixa eu voltar. A gente se confundiu. Acento agudo tem o som aberto. Acento circunplexo tem o som fechado, tá? Lâmpada, café, tênis, chapéu, saúde, tá? Vocês vão colocar o acento nas palavras de acordo com o somzinho aberto e fechado. Questão oito. Circule o sinônimo da palavra destacada. Se eu tô falando em sinônimo da palavra destacada, eu quero a palavra que tem o mesmo sentido, certo? Lembra? Tem o mesmo sentido. Letra A. Eu quero o sinônimo de início. É final? É começo? Ou é término? Vou dar um exemplo. Vou iniciar a videoaula. Se eu vou iniciar a videoaula, eu vou... Não pode falar. B. Animal. Qual é a palavra que tem aí que tem o mesmo sentido de animal? E é sinônimo. É planta? É coisa? Ou é bicho? Vocês vão circular. Circular e passar uma linha em volta. Tangerina. Mesma coisa. É laranja? É mexerica? Ou é limão? Irmão. Irmão. Qual é o sinônimo de irmão? É mano? É parente? Ou é amigo? Eu vou marcar, circular as palavras corretas, tá? Questão 9. Coloque tio aonde for necessário. Tio. A gente vai colocar o tio na palavra que tem o som nasal, né? Letra A. A professora ensinou a lição. Letra B. Papai comprou melão, maçã, melancia e mamão. Letra C. Luan estourou os balões da festa de aniversário do Pedro. Letra D. João e seu irmão estão brincando com o peão e o avião, tá? Só vai colocar o tio nas palavras que tem o som nasal. Mas que aonde for necessário. Questão 10, para finalizar. Produção de texto. Vocês vão substituir o desenho, tá? Vocês vão substituir o desenho pela palavra. Ao lado nós temos o desenho e o significado dela. A palavra que refere ao desenho. Fui a... Tem esse desenho aí, vou procurar ele. Tá lá do lado. Padaria. Então, na primeira linha eu vou escrever essa frase. Fui a padaria. Na segunda linha. Tomar um café. E lá encontrei um cachorro de rabo em pé. Que se refrescava lambendo um picolé. Cada frase em uma linha diferente. Não é para escrever um do lado do outro, não, tá? Amores, uma boa prova. Façam com atenção, tá? E agora vamos aguardar o resultado. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.